E esse bloco começa com uma notícia inacreditável. Olha só esse caso. Um homem que se identifica como pastor foi preso em Governador Valadares. Ele é suspeito de levar uma mulher para um motel onde pretendia fazer uma espécie de cura espiritual. A versão da vítima, de 23 anos, é que faz pouco tempo que ela frequenta a igreja do suspeito e que em um dia de oração o pastor teria revelado que ela estaria com câncer, mas que poderia resolver o problema. Eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse caso e eu começo perguntando a você, Miguel, é verdade que esse suspeito estava num motel com a vítima, a mulher e um filho dela? Pois é, Saulo. Segundo o boletim de ocorrência, é verdade sim. E olha só, a vítima, de 23 anos, relatou para a polícia militar que, após o suspeito anunciar que ela estaria com a doença, ele teria dito que sabia como curá-la. Então, no dia marcado, a mulher, com a criança de colo, entrou no veículo do pastor e os dois seguiriam para um local conhecido como Monte. Porém, o trajeto foi desviado e eles entraram e o pastor levou a mulher para um motel no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, o procedimento para o ritual seria o seguinte, a mulher teria que usar um óleo na cabeça e, em seguida, utilizar um sabonete para cura. Só que, antes desse procedimento começar, o pastor entrou no banheiro e foi o momento que a mulher conseguiu escapar do local. E, neste momento, ela acionou um parente e os dois chamaram a polícia militar. Ela contou para a polícia que, há pouco tempo, frequentam a igreja evangélica aqui em Governador Valadares. Já o suspeito disse para a polícia que sempre ajudava a mulher e que, realmente, teve um sonho de que ela estaria com câncer. O homem foi encaminhado para a delegacia civil e a ocorrência foi registrada como tentativa de violação sexual mediante fraude. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Saulo. Porque a polícia aproveitou o ensejo para descer com os dois para o presídio, no bairro Santos do Mondois. Portanto, o suspeito desse caso é o que está à esquerda do seu televisor. A pessoa que está à direita não tem nada a ver com esse caso horrível, inacreditável, que você acabou de ver aqui no MG Record.